Eu só vejo uma forma de me moralizar. É cortar essa mandioca que Deus me deu. Você imagina que me veio à cabeça uma ideia completamente idiota? Enrabar o Martins Fontes? Ontem nós fomos lá, um grupo de admiradores. Ele acha que aqui não existe opinião pública. Ele me falou das intrigas e das difamações de que tem sido vítima. Eu fiquei de pau duro. Eu acho que chegou a hora de tomar uma decisão irrevogável. Mandar as favas, os ciúmes intoleráveis da Lala e a eterna tosse daquela criança. O negócio é lidar o fora. Um fora sensacional. Sensacional. É a Dorotheia. Ah, Dorotheia é uma deidade que desceu à terra. Você precisava vê-la dançando os elefantes com mímica apropriada. Um verdadeiro gênio. O outro dia ela me mostrou os peitos. E que tal? Ah, se houvesse uma força dupla, tripla, múltipla, as bolas tinham sempre que dar. Sobre a forte pressão do abraço de Herr Ekster. Vocês gastam luz demais com essas leituras. E você quer que a gente seja inculto? Toma, bebe. O que é isso? Quentão com gengibre e amendoim. Por quê? Você acha que a gente não está com a escrita em dia? E anteontem? Acredito que durante a ação apaixonada daquele homem, ela sentia não só o beijo nos lábios, mas também o contato do pênis erecto em certas partes do seu corpo. O que é isso? Freud. Deixa eu ver? Essa percepção... Essa percepção revoltante foi reprimida e substituída em sua memória pela sensação inocente da pressão sobre o busto. Dória evocou então uma cena da sua terra infância na qual ela chupava o seio da ama de leite, uma bonita jovem, enquanto puxava ritmicamente o pênis do irmãozinho. É claro então que o objeto erógeno primário, isto é, o bico do seio, foi substituído pelo objeto sexual e se apresentava no momento, isto é, o pênis de Herr Eckstein. Vemos assim que essa fantasia excessivamente pervertida de sugar o pênis tem a origem mais inocente e pode ser descrita como a... remota de sugar o peito da mãe ou da ama. Em outros casos, aliás, as tetas de algumas vacas têm desempenhado competentemente o papel intermediário entre o bico do seio e o pênis. Que isso? É uma surpresa, Lala. Sabe, esse é o novo espermaticida. É a última invenção da ciência. Isso daqui vai nos ajudar muito, Lala. É infalível. Isso daqui é um anticoncepcional fenomenal. Tem que enfiar? É, só um pouquinho. Vai. Não, pede a poesia. Ah, Lala, não seja passadista numa hora dessas. É muito moderno. As pessoas mais avançadas do mundo estão usando. Vai. Não, não. Não, não quero. Então, só ob... Sai, não! Doroteia! 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 Quanta emoção se esconde sob um guarda-chuva. Eu tô só. Tremendamente só. Doroteia, você é a flexão loira. Você é a dançarina dos tangos místicos. Você, você pra mim é a boca onde mora a poesia. Doroteia, mesmo os que não te conhecem, te admiram. Só, mas cercada na mais bela das aclamações. O aplauso da mocidade literária. Não, eu não aguento mais. Aquela mulher, ela não é minha mãe. Ela forjou tudo, os papéis, tudo. Diz que eu tô perdendo tempo com vocês, que terei príncipes em minha cama. Doroteia, vamos, vamos fugir pra Etiópia. Vamos, eu abandono tudo, mas você, larga essa velha. Doroteia, eles querem matar o amor, corromper o polo, estancar a sede que eu tenho por outro ser. Ele vem de flanco, de lado, por cima, por trás. Se ele vier, defenderei. Se ela vier, eu defenderei. Se vierem todos numa grislanda de flechas, defenderei. 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 Tchau, tchau.